A partir de agora, como era a rotina de vingança dentro do presídio? Como o Naldinho do Mereto foi assassinado? Quem matou? E por que aconteceu na época esse bárbaro crime dentro da João Chaves? De volta ao caso está no ar com o nosso repórter Gil Sogora, aqui na tela da audiência. Solta, Manu. A morte de Naldinho do Mereto. Os detentos nesse momento estão descendo aqui, inclusive com marca de sangue. Major, por gentileza, Major. O que foi que aconteceu aqui no interior da penitenciária central do Dr. João Chaves? Siba, Galegal e Fábio Cardjaca mataram Naldinho do Mereto. Naldinho do Mereto foi assassinado? Foi assassinado. Ah, acho que uns 10, 15 minutos. Ô Fábio, quem era que vocês mataram ele de quê? Com estiletada? Foi estilete, ferro, ferro velho de cadeia, ferro. Estava onde esse ferro? Estava na minha cintura, puxei e furei ele. Ivanaldo Félix da Silva, o Naldinho do Mereto, ficou conhecido por ser um amigo fiel e um irmão camarada, o Paulo Queixada e Demi. O relacionamento com ele era o seguinte, nós dois eram amigos e irmãos, certo? Por isso que eu digo que existia amizade quando a pessoa sabe prezar um com o outro. Existia amizade entre nós dois porque não existia covardia, certo? Como é que você recebeu a notícia da morte de Naldinho do Mereto aqui no presídio de Igapó? Eu escutei os disparos, né, que logo assim eu tava no meu xadrez, ele chegou a notícia que ele ia sair pra falar com a mãe dele e tal, né. Realmente a sinceridade é essa, eu ofereci até uma faca a ele, que ele falou pra mim que ia desarmar, de que é um ferro. Não, não quero não. Aí quando menos esperei, escutei os disparos, né. Na prisão, Naldinho do Mereto realizou com Paulo Queixada uma sequência de mortes. Quantos homicídios do Naldinho do Mereto? Se eu não me engano, oito homicídios dele tinha. Agora, um fora e o restante tudo aqui dentro, né? É, o restante aqui dentro. Muito bem, olha só as armas utilizadas para oprimir. J. Gomes, na marca da exclusividade. Segundo as reportagens da época, eles arrancavam os olhos das vítimas para ter a certeza que não seriam reconhecidos no inferno. Naldinho do Mereto foi assassinado em 3 de agosto de 1993. Os assassinos, Siba, Galegal e Fábio Cara de Jaca. Eu já matei aí esses caras aí. Eu não gosto, não sei nem qual foi a data mais, nem gosto de me lembrar quem foi não, sabe? Arrependimento? Arrependimento se eu tivesse matado sem motivo. Mas tendo motivo, eu mato sem. Segundo os policiais e testemunhas da época, ele foi morto com várias cutiladas de estilete. No momento da morte, Naldinho do Mereto estava no pátio da colônia penal Dr. João Chaves para um banho de sol, acompanhado da sua mãe, Aurita, e a mãe de Demi, Dona Nina, e uma irmã da igreja, conhecida por Cotinha. Dona Aurita, quais as últimas palavras que a senhora dirigiu ao seu filho antes de sua morte? Foi só entregar o papel que eu levava para ele e mostrar três retratos dos filhos dele que eu levei. E dar um dinheiro aí, ele ainda mandou para no bolso dele. Aí mataram ele naquela hora, tiraram a filha dele. Quais as palavras que ele dirigiu à senhora na hora que a senhora estava entregando esse bilhete? Ai, mamãe, é com isso aqui que eu vou voltar a seguir o caminho do Senhor. Naldinho do Mereto cumpria pena por vários crimes de homicídios, entre os anos de 1987 a 1992. Uma frase de Naldinho do Mereto ficou na história. Prefiro ver a mãe dos outros chorando do que a minha. Bom, vamos aqui ao local, exatamente onde Naldinho caiu. Ele passou por aqui, correndo. Pulou esse galinheiro por aqui, veio cair exatamente aqui, gente. Mostra aí, Ginaldo Pereira. Aqui, inclusive, nós temos algumas manchas de sangue nesse pedaço de pau, aqui nessa bandinha de tijolo. Ele caiu exatamente aqui e foi pego pelo cara de jaca aqui, agarrou no pescoço. O sargento Rubens chegou logo aqui, logo após o incidente, ele ouviu os tiros. Sargento, no momento em que o senhor chegou aqui, o que foi que o senhor viu exatamente? Eu avistei o Naldinho deitado, o Fábio em cima furando, o Fábio, o Galegal em cima, e eu tive que puxar da minha arma para poder eles pararem. Naldinho do Mereto. Fazer a parte do trio Ternura, meus amigos telespectadores, foi um dos crimes mais bárbaros e que nós colocamos aqui no programa Patrulha Policial, que era o nome de origem, né? Eu apresentava o programa aqui, você viu vários repórteres fazendo, portanto, essa matéria. Mas o De Volta ao Caso sempre traz uma história realmente diferente, meus amigos telespectadores. E não para por aí. Júlson Moura conseguiu localizar familiares de Naldinho do Mereto. A mãe conta como foi aquele dia em que presenciou a morte do próprio filho. E que até hoje ela sofre preconceito por ser mãe de Naldinho do Mereto. Vamos ver essa entrevista a partir de agora. Solta, Manu. O ano 1993, no dia 3 de agosto. Essa data está na memória dos familiares da dona Maria Aurita, mãe do Naldinho do Mereto. A irmã dele, que está aqui também, na casa da mãe, na época tinha 15 anos. Hoje está com 46 anos. A dona Aurita, a mãe, naquele dia do crime da morte, onde Naldinho foi vítima, foi ela, a mãe de Demi, dona Nina, a irmã Cotinha, que era uma irmã que pregava para os apenados, e a dona Aurita. Todos foram para o presídio com o único objetivo, fazer a visita e também aproveitar a oportunidade para fazer o evangelho, tentar levar a palavra de Deus para todos. E dona Aurita se encontra aqui, toda vez que fala sobre esse caso, ela sofre, ela chora, ela sente, e não é para menos. Na sua frente, assim, a senhora viu tudo. Eu vi, ele estava de braço comigo, a mão passada no meu pescoço, quando a minha senhora estava aqui, aí pelas costas. E a senhora dizia o que naquele momento? Nada, eu fui pegar um pau, assim. Para tentar defender? Para tentar defender, meu filho, eu assim, pode encarigar ainda. Sim. Mas não consegui mais aí, demais. Uma tragédia para a família da senhora, né? Muito grande, muito grande, que ninguém esquece nunca mais. Passaram 31 anos. Para mim, está se passando agora. Estou vendo acontecendo tudo. A senhora esteve lá no presídio em vários momentos. Seu filho sendo preso, seu filho, de certa forma, sendo acusado também de várias mortes lá dentro. Mas a família também sente, pelas outras famílias que... É, é verdade. Com certeza. Quem é que não sente? Ninguém quer o que não perca na vida das pessoas, da gente, né? Quando a senhora estava com ele, a senhora dizia o que para ele? Naldinho, meu filho, acaba com isso, sai dessa vida. A senhora dizia dele, dizia para mim que está sem jeito. Não tem mais jeito, não. É. Ele dizia o quê? Quem vive aqui, o mato morre. O mato morria, né? Ele chegou a pronunciar uma frase, né? Que ficou conhecida na crônica, né? É melhor a mãe dos outros chorarem do que a senhora. A senhora ficou sabendo disso? É, eu ouvi falar nos televisões, porque a gente fala na crônica. O pai chegou um dia, mesmo com a morte dos outros, quando ele matava a senhora chorava. Claro que eu sentia, meu filho, sua mãe. Mesmo ele lá, aí a senhora ia no presídio? Eu ia, nunca deixei de onde ele está, não. Muita discriminação? Muita, muita, ainda existe muito ainda. Hoje ainda tem discriminação. Hoje a minha filha não vai ser empregada por causa dessas coisas, porque eu discrimino ela. Se ele descobrir que era a irmã dele, bota pra fora. Viu? Que isso não podia acontecer. Quando falar, não maltratar a família de ninguém, porque a gente nunca pediu pra ele fazer isso. Nem a mãe, a irmã, nem ninguém, mandava ele fazer isso com ninguém. Que a gente tinha até dó. Na época a gente tinha dó. Hoje em dia eu sou muito de ter dó das pessoas. E não é a gente desejando mal ao outro que a gente vai conseguir nada não. Eu acho que a gente deve pedir o bem pra os outros, pra gente ter o bem, né? Eu acho assim. Mais uma história que mexe com a sociedade. Que fez mexer o caldeirão do diabo. O presídio mais temido do Rio Grande do Norte. A colônia penal doutor João Chaves. É com você, Mário. Olha que história essa, hein? Muito forte. O depoimento dessa mãe, do Naldinho Nubereto, meus amigos telespectadores. E eu lembro muito bem que eu estava aqui apresentando o programa Patrulha Policial. Nessa reportagem. No dia que aconteceu, portanto, esse crime bárbaro. Quando o Naldinho foi morto na presença da mãe, na hora exatamente da visita, meus amigos telespectadores. E o repórter Gilson Moura conseguiu exatamente trazer esse depoimento dela, falando da discriminação que ela sofre até hoje com sua família, por ser mãe exatamente de Naldinho do Nureto. Cada um assume a sua culpa. Cada um tem que pagar pelo que deve, não a família. Nenhuma família pode ser penalizada por conta do erro de alguns e de outros, tá bom?